Música A deputada Paulinha falou na tribuna do parlamento sobre uma indicação feita por ela ao governo do estado solicitando a instalação de dois novos batalhões da polícia militar em Santa Catarina um deles para atender a região da Costa Esmeralda que abrange os municípios de Bombinhas, Porto Belo e Itapema e também o Vale do Rio Tijucas que reúne as cidades de São João Batista, Canelinha, Major Gersino e Tijucas Já o segundo batalhão deverá atender Mafra no Planalto Norte Paulinha disse que a sinalização por parte do governo do estado é positiva e espera que a próxima lei de organização básica da PM já preveja a instalação desses novos batalhões A deputada lembrou ainda que essas regiões cresceram muito nos últimos anos e estão pouco guarnecidas Se acontece alguma coisa em Tijucas, por exemplo, em Canelinha, é lá a Balneário Camboriú que responde A gente vai trazer para um pouco mais perto Deixa apenas dos 11 municípios da Anfri, apenas 3 vêm para o lado de cá Bombinhas, Porto Belo e Itapema se somando aos municípios do Vale do Rio Tijucas Ali a composição de um novo batalhão vai dar muito mais seguridade porque a mobilidade está mais conurbada entre essas cidades inclusive a mobilidade do crime A criação de um batalhão ali seguramente vai nos trazer mais homens nas ruas mais policiais, mais efetividade no combate ao crime Por outro lado, a gente também requereu a instalação de um batalhão na região de Mafra que é uma região que tem um adensamento crescente muito grande e precisa efetivamente de uma nova modelagem organizativa no que concerne a polícia militar Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!